Esse jogo aqui, quem dá mais leva, tá ligado? Então nosso objetivo é dar mais, fi. É quem dá mais leva e às vezes dá ruim, tá ligado? Dá, às vezes dá ruim. Ó, vamos lá. Já teve uma dica no início ali, mano. 3 metros, tá? O jogo, pelo menos esse jogo parece ser, tá ligado? Real, hein? Parece aquele jogo de ontem, tá ligado? Bem realista, tá vendo? Parece até que é madeira de verdade, olha isso aqui. Isso aqui parece ser duas imagens diferentes, cara. Se você olhar bem de pertinho, mano, tá errada a parada aqui, velho. Stick tá um pouco mais pra baixo, mas tá bom, tá bom. Mas é assim que fica, tá ligado? Bora, vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Abra o site, storage, action, leilão de armazenamento. Leilão de armazenamento, vambora. Clique em primeira zona de armazenamento, pá. Escolha uma que você possa pagar e definir seu destino. Hum, eu posso pagar, cara? É, qualquer uma aqui eu posso pagar, cara. Mas vamos começar com um pouco, né, mano? Vamos aqui, ó. Esse é seu caminho, esse é seu caminho. Tá, tudo bem. Ah, tá, tá 300 metros daqui. Então a gente tem um caminhãozinho aqui pra ir lá, ó. Vambora, vambora, hein. Vamos entrar aqui. Como é que é? Seu carro inicial, legado familiar. Preço de segunda mão, 5 mil. Tá bom. Ué, cadê eu? Então tá bom, então, né, pô. Eu tô aí dentro, tá ligado? Eu tô aí dentro, mano. Todo mundo pode confiar que eu tô aí dentro. Eu baixei um pouco o áudio, né, mano? Tá bem baixo aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí. Simulador de discosso, né, não, pô. Mudar a visão. Ah, agora eu tô aí. Agora eu tô aí, ó. Ah, agora é o seguinte. Eu tenho que... Onde que eu tenho que ir? Ah, é aqui, ó. É aqui nesse lugar que eu tenho que ir, né? Ah, pô, cadê eu? Aqui, ó. Vou virar à esquerda. O mapa é grande ainda pra ver ali, hein, ó. E troca de jogo já deu, pô. Começamos agora o negócio. Calma aí. Vambora pro local ali, velho. Vai ter que comprar um local. Calma. Vocês vão entender o jogo. Deixa eu fazer a primeira aqui. Só não sei onde que eu tenho que ir. Ah, é aqui mesmo, é aqui mesmo. A gente que entra. É aqui mesmo que entra. Aí, ó. Ah, é aqui mesmo aí, ó. Eita, tem uns caras aí já pra fazer leilão também, hein. Pô, na moral, velho. Nós é gênio, tá? Porque, tipo, aqui é poucos que sabem fazer isso aqui, tá? É poucos que sabem fazer isso aqui, na moral. Tá certinho, velho. Ó, mesma direção do outro carro. Olha lá, olha lá, olha lá. Poucos, tá? Ó, é o seguinte. Chegamos aqui no local, tá ligado? Aparentemente, era esse aqui, ó. Esse armazém aqui, ó. Vamos interagir com ele. Aí, ó. Agora é o seguinte. Vocês acham que vale 78, 74 reais? Isso aqui, mano. Vocês acham que vale a pena a gente entrar no leilão por 74 reais? Você acha que a gente vai conseguir lucrar aqui nesse armazém? Eu acho melhor mudar de jogo, ó. Vai pra casa do caralho, moleque. Tô perguntando se eu pego ou não. Acho que não. Calma aí. Tá aí, tá aí. Vamos olhar o outro, então, ó. Pô, 200. Eu tenho 750 só, tá? Ó, 129. Vamos ver. Ó, aqui eu acho que vale 129, hein? Vocês acham que não vale 129 aqui? Então, essa é a magia do leilão, tá ligado? A gente não sabe o que tem dentro daquela caixa ali, ó. Deve ter alguma coisa dentro dessa caixa aqui, ó. Eu acho... Você acha que não vale? Mas o que a gente vai comprar assim? Não vale, pô. Então, eu vou pegar a outra. Tá, tá. Olha só, mano. Eu vou falir já no primeiro negócio, velho. Bando de lixo vai fazer eu falir, mano. Aí, ó. 230. Vai ver o drone ali. Vai falar que vai. Quer ver? Ó. Acha que o drone é caro pra caralho. 230. Ah. Vale ou não vale? Ó. Tem uma cadeira de roda. Tem um troço aqui. Tem uma chapa que eu não sei do que que é. Vai lá. Vale? Esse aqui vale? Na moral, se eu ficar pobre no primeiro negócio, eu juro pra vocês, mano. Na moral, velho. Vou ficar puto, velho. Vou iniciar o leilão então. Vambora. Eita, caralho. Leilão, leilão. Leilão de boi? O que é isso, cara? 260. Eu não vou pagar, não, velho. Mano, eu vou pagar 280. 280 é meu. Puta merda. Alguém paga. Alguém paga. Alguém paga. Eu não vou mais, não. 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 É dela. O que é isso? Eu não vou, não. Eu não vou mais, não. 300 é muito, ó. Eu tenho 750, pô. Olha isso. Olha isso. Ah, olha essa briga que tá tendo aqui, pô. Mano, eu tenho um pouco dinheiro. Não dá, velho. Não, 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 não. Aí, olha aí. 360. É, que é isso, pô. Vou pegar esse leilão aqui, não. Aí, ó. Ah, mulher dançando. Meninista. Não, calma, calma, não. Essa aí eu não pago, não. Calma, calma. Ó, tem outra aqui agora. Apareceu outra por 139 aqui, ó. Vamos interagir com essa daqui. 139. Leilão de árabe? Ó, 139. Tem até um cofre, mano. Eu acho que aqui nós vai. Aqui nós vai até 200, mano. Nossa, então, vambora. Essa aqui eu pago, hein. Essa aqui eu dou loucura por isso aqui. Tem até um cofre. Você já viu aqueles áudios de leilão de vaca? Paguei, paguei. 149. 149 é meu. Não, caralho. Então paga mais 20, então aí, ó. 189, vai. Quero vir entrar, quero vir entrar. Vai. Pô, entrou. 10 em, 10 em mais, 10 em mais. Puta merda, mano. E aí, velho? Alguém vai... Ué, essa mina aqui tá dando de doida, hein, mano. Vou pagar 169 ao máximo. Não pode pagar mais, não. Vai lá, cowboy. Vai lá, cowboy. Bota no meu bolso aí que é meu. Ninguém vai mais, não. Ninguém vai mais, não. É meu. Eu sou louco. Eu sou louco. Eu sou louco. É meu. Aê, caralho. Vambora. Vambora. É meu. Valeu, valeu, valeu. Muito obrigado. Agora é o seguinte, mano. Cara, isso aqui tem que valer grana, velho. Isso tem que valer grana. Por favor, velho. Reciclar. Já era. Já perdemos dinheiro aqui. Ganhamos um real. Um real aí. Um real. E interagir, mano. Pô, o negócio tá quebrado, velho. Tá, meu. Eu vou ter que trazer meu carro pra cá, tá ligado? Deixa eu trazer meu carro pra cá. Pra botar as coisas dentro, velho. Pô, já veio uma lata, mano. Deixa eu ver aqui. Calma. Ah, vamos vender tudo, né? Que deve pra vender, nós vende, né, cara? Não tem o que fazer, né? Abre a tampa. Aí, isso aqui deve valer grana. Eu não consigo nem levantar isso, pô. Caralho, tamanho dessa desgrama, velho. Lixo. Pô, ganhamos nada com isso aqui. Isso aqui, mano. Não vou falar nada, não. É horário, não deixa. Horário, não deixa. Pá, deixa quieto aqui. Vamos levar aqui. Vamos deixar isso aqui. Aí, deixa aí quietinho, aí. Aqui é uma escada. Cara, dá pra interagir com isso aqui, né? O que é isso aqui, mano? Pô, isso aqui é um cofre, cara. E como é que eu abro esse cofre? Não tem nada dentro do cofre, cara. Não tem nada dentro do cofre. Que grama. Cofre vazio, velho. Vem, pô. Errado. Vem, caralho. Vem, eu sou demônio. Pra cá. Isso aqui é aqui. Agora é o seguinte, mano. O que que tem aqui? Abre essa tampa. Posso abrir a tampa? Por favor, tem alguma coisa cara aqui, cara. Eu paguei muito dinheiro nisso. Soltar merda, cara. Só vem coisa enferrujada, mano. O que que é isso aqui? Um chapéu de cartola. Talvez vale dinheiro. Sei lá, né? Vai que tem algum cartola. Esse aqui é o que? É um cofre? O que que é isso? É um rádio antigo, mano. Só vem merda, cara. E o que é aquilo lá? Isso aqui é o que? Um canivete? Isso aqui tudo a gente vai vender, tá ligado? Deve valer uma grana, pô. Que coisa de papelão. O cara que se lasca. Escada de degraus, mano. Escada de degraus é sacanagem, velho. Por que que eu vou levar isso aqui, cara? Não vai nem fechar isso aqui, velho. Agora eu tenho que botar isso aqui, ó. O cofre caiu, né? É o cofre, né, mano? Esse cofre aqui é a última coisa que a gente tem que pegar agora. O cofre deu uma caída, velho. Ué, como é que eu viro o cofre agora? Ih. Aqui. Por favor, cofre. Tem alguma coisa, cara? Tem alguma coisa dentro? Não tem nada, cara. Ah, não, velho. Pô, aqui, bicho arrombado. Quem quer que guarde um cofre vazio, velho? Olha pra casa do caramba. Não, na moral, não tem que ganhar dinheiro com isso aqui, velho. Não, isso aqui vai pro caramba. Isso aqui eu não quero nada disso aqui. Eu vou deixar aí dentro, aí. Esse LASC também. Hum, vambora. Isso não vai cair daí de trás, não, né? Eu comprei o número 13, não, e vi, né, mano? O número 13 é foda, velho. Vamos voltar pra casa lá e vamos ver o que isso aqui vai dar de dinheiro, cara. Nós gastamos quanto? Foi 200 e... Foi 200 e quanto que eu gastei nisso aqui? Foi 200 e 60? Pô, tu mantém a pressionada, tecla Tab e equipe sua... Repair Tool. Repair Tool. Ahn. Ahn. Conserte os itens quebrados. Não, tudo bem, mas primeiro eu tenho que sair de lá de dentro, né, pô. Deixa eu tirar as paradas aqui, opa. Agora é o seguinte, vamos consertar, cadê? Aqui ele tem que consertar, né? Aí, ó. Isso aqui tá ruim? Quebrado? Dá pra consertar? Ó, dá aquela consertada. Vou dar uma consertadinha aqui também. De boa. É, tá tudo ok, tudo ok, tá ligado? Mas conseguiu aqui. Mantenha a mesma tab. E aqui tem... Ah, tá. Price Scan. Tá. Você precisa atualizar a ferramenta de turismo para fazer isso? Ah, mano. 6 dólares, mano. Puta, que pariu, mano. 5 dólares. 5 dólares. Olha isso, velho. Tô ganhando nada, mano. 40 dólares. Ah. Você precisa atualizar a ferramenta de turismo para fazer isso. Ah, meu Deus. 20 dólares a cartola, cara. Cabe o seu PC para vender o item. Oh, que prejuízo do caralho, na moral, velho. Que prejuízo, velho. Sua loja. Mano, tá aqui o cofre, tá ligado? Ruim, ruim. Tá. Disponível. Quanto que eu boto isso aqui, cara? Não faço ideia. É um cofre. Quanto que é um cofre? Eu não sei quanto que é um cofre lá. Não falou o valor. A cartola aqui. Eu vou botar 20. Aí, ó. Preço. Cartola. Para aquele que não consegue se divertir pior. O quê? Se divertir pior. É isso, caralho. Essa é a parada. Botei a venda. Tá que pariu. Não corte. Mas afia a lâmina. Ah, galera. Tem que ser correto. Você tem um novo... Olha a cara desse palhaço. Eu vou comprar cartola, mano. Vamos negociar. Brosef. Tá? Vamos negociar. Vamos lá. Aceita. Ué? Eu vendi para o cara por quanto que eu não vi? Ah, mano. Meu Deus do céu, velho. Me parece bom. Eu gostaria de comprá-lo, assim. Toma que eu vendi para o valor certo, velho. Colocar a venda. Então, mano. Isso aqui eu vou botar qualquer valor. Tá ligado, velho? Isso aqui, ó. Tipo assim, eu preciso recuperar o dinheiro, mano. Eu vou botar esse aqui sem conto, velho. 150 conto, vai. 150 conto. Tá bom, pô. Isso aqui tá bom. Esse aqui é um menorzinho. Eu vou botar 75, tá ligado? 40? Vou botar 50. Pô, de 40. Isso aqui não é dinheiro, cara. É... Essa escada tá perfeita, hein, mano. Piscadinha aqui, mano. Uns 80 conto fácil, tá? Preciso recuperar o meu dinheiro, tá ligado, velho? Ó, tem cliente. Tem cliente. Tem cliente aí, ó. Pro cofre, hein. Vamos negociar aqui, ó. Calma, calma. Ah. Mas eu posso dar 120, mano. E aí? 120, tá ligado? Eu botei 150. A gente já vai recuperar um pouco, mano. Bota 200. Então eu vou cancelar esse aqui. E vou botar 200. Pronto. Vamos ver se alguém vai comprar. E esse aqui vai pagar os 80. Vamos ver quanto ele vai querer pagar. Para de palhaço. Alguém do chat isso aqui, certeza, mano. É, 80 pela escada. Eu botei 64. Vou aceitar, vou aceitar. Essa escada é horrorosa, mano. 47 por 50. Tá bom também. Vai embora. Eu quero isso, cara. Aqui. Eu quero isso. Eu quero agora. O que tá querendo agora? Porque tá barato, pô. Calma aí, pô. Vou botar 30 nesse aqui, ó. Ele tá em condição ruim. Então eu vou botar 55. Porque ele tá meio ruim, né? E esse peso aqui, mano. Eu quero tirar um 100 dele, tá ligado? Porque ele é raro, mano. Vou botar uns 150 conto nesse peso aqui, velho. Sei lá. Vamos ver quanto que a gente vai conseguir tirar, hein. Ó. 171. Aí, ó. Aí, ó. O cofre 171. Vou aceitar, velho. Vou aceitar. Esse aqui eu aceitei. Então, o cara aqui querendo comprar por 10. Só canivete. É isso aí. Canivete é barato. Aí, ó. Dá-lá-lama? Dá-lá-lama? Vou aceitar. Vou aceitar esse aqui, gente. A gente ganhou. Teve lucro aqui, tá? O cofre é mil pila? Tá louco, pô. O cofre é meu. 49 o rádio. Tá bom, tá bom. O negócio é ter lucro no dia. Quanto que esse aqui tá querendo pagar? 63? Não. 63 não, pô. 800 conto, mano. Aí, só falta só esse aqui. Dá pra mim dormir já, hein. Tá dormindo aí também, hein. Pô, 66. Mesmo valor, hein, mano. Acho que vai embora. Bora. Tudo vendido, cara. Pô, foi um dia lucrativo aí, tá ligado? 750 no começo, exatamente. Então a gente ganhou aí quase duzentão, né? É, quase duzentão. É, quase duzentos e noventa e seis. 194. 94. Isso, 194 reais. 94. É, 194, pô. Nós somos 96, não. Vamos embora. Vamos dormir. Resumo do dia. Ah, o resumo aí. Foi duzentos e porrada, pô. Dormiu na garagem. É, tem uma cama aqui. Eu dormi na garagem, pô. Tranquilo, tranquilo, tá ligado? Tranquilo. Primeiro dia foi assim. O que é isso? O que é isso?